Cheito para um bacheto, cheito pra boca, cheito pra boca, cheito pra boca, cheito para um bacheto Abalei minha roseira para tirar do caminho Abalei minha roseira para tirar do caminho Na aldeia de boiadeiro não se pisa em espinho Na aldeia de boiadeiro não se pisa em espinho Abalei minha roseira para tirar do caminho Abalei minha roseira para tirar do caminho Na aldeia de boiadeiro não se pisa em espinho Na aldeia de boiadeiro não se pisa em espinho Abalei minha roseira para tirar do caminho Abalei minha roseira para tirar do caminho Na aldeia de boiadeiro não se pisa em espinho Na aldeia de boiadeiro não se pisa em espinho Avalei minha roteira para tirar do caminho Na veia de boiadeiro não se pisa regressinho Na veia de boiadeiro não se pisa regressinho São sete anos, com sete noites São sete anos, com sete noites Eu andava na juremeira São sete anos, com sete noites São sete anos, com sete noites Eu andava na juremeira Eu andava na juremeira São sete anos, com sete noites São sete anos, com sete noites Eu andava na juremeira Eu andava na juremeira